Olá, boa noite, boa noite. Penso que já estou no ar. Vou só conferir, passar aqui o link. Passar aqui o link para o pessoal. Ok. Aqui, para o grupo do Facebook. O grupo do Facebook. Ok. Não sei se alguém quer participar aqui do nosso grupo. Deixa-me só deixar aqui o link. Deixa-me só tirar aqui o som. Ok. Então o tema hoje é qual é o teu valor no mercado? Quanto é que tu vales no mercado? O meu nome é Carlos Barradas e hoje é o espaço Terça Global. Terça Global normalmente é comigo e com o Jorge Bartolo, mas ele hoje não pode estar presente. E então sou eu que vou assegurar hoje esta live. Eu vou falar sobre alguns assuntos e vou falar sobre o preço que nós valemos no mercado. Quanto é que nós valemos no mercado? E o que é que significa mercado? Qual é o mercado? O mercado é, no fundo, o espaço onde nós nos inserimos financeiramente. Nós temos um objetivo, temos o objetivo, por exemplo, vender alguma coisa ou o objetivo de, por exemplo, um serviço ou prestar qualquer coisa que tenha como retribuição um valor. E esse valor tem um valor que o mercado ou as pessoas que precisam desse produto ou desse serviço, quanto é que elas estão dispostas a pagar e se estão dispostas a pagar a ti, a tu que estás a vender esse serviço. Então isso é o mercado. O mercado são as pessoas interessadas naquilo que tu estás a vender. E aquilo que tu estás a vender vale mais ou vale menos de acordo com várias circunstâncias. A quantidade de pessoas que possam precisar do teu serviço, a quantidade de pessoas que queiram adquirir o teu serviço, ou então o valor que tu queres dar a esse produto ou serviço. Ou seja, se tu és uma pessoa que prestas um serviço exclusivo, um serviço personalizado, tem muita procura, mas tem pouca oferta, aqui funciona a lei da procura e da oferta, se o teu produto tem um valor agregado e tem uma grande procura, tu podes estabelecer um preço mais alto. Agora, se tu tens um produto que não tem assim tanto valor agregado e não haja pessoas, assim tantas pessoas disponíveis que queiram pagar esse produto, esse valor, se calhar tens que baixar o preço para que haja mais pessoas para comprar. Então, esse é o preço que nós temos no mercado. E muitas vezes nós não compreendemos bem esta relação, porque o mercado só aceita comprar aquilo que precisa, ou aquilo que está induzido ou está motivado a comprar. E muitas vezes nós queremos vender alguma coisa, queremos vender o nosso serviço ou o nosso produto a um mercado que não está entusiasmado para comprar, ou que não está motivado, ou, perdão, não sente necessidade de comprar esse produto. Então, estamos a falar um preço que, por mais acessível, por mais vantajoso, por mais baixo que seja, o mercado não está disponível para comprar. E na atividade que eu estou a exercer, e as pessoas que trabalham comigo, nós oferecemos um serviço, no fundo. Estamos a oferecer um conceito, estamos a oferecer uma forma de estar na vida. E isto é possível através de um negócio. Um negócio, ou seja, no meu caso, eu ofereço uma oportunidade de negócio para pessoas que queiram iniciar um negócio. Por exemplo, empresários que têm o seu próprio negócio, mas que queiram uma alternativa, queiram um outro negócio diferente. Ou pessoas que trabalham por conta própria, ou que trabalham para outra e queiram ter o seu próprio negócio. E, neste caso, é um negócio dentro do contexto online. Ok? O que é que acontece? Não é que a proposta que eu estou a fazer não tenha valor. Tem um grande valor. Tem muito valor. E tem muitas pessoas que estão disponíveis e querem comprar esse produto. Agora, qual é... Porquê que, se calhar, eu não vendo essa ideia, ou não passo essa ideia, mais do que eu queria? Não tenho tanto... O meu mercado não é tão largo como eu queria. simplesmente porque eu não... Talvez não esteja a conseguir passar a minha mensagem para as pessoas que querem ouvir essa mensagem. Para as pessoas que querem e que precisam desse produto ou desse serviço. Então, a questão aqui é... Eu tenho um produto ou um serviço que tem procura, que tem um grande valor, mas eu não estou a conseguir passar da forma como eu gostaria essa... Ou seja, eu não estou a chegar às pessoas que queriam receber esse produto ou esse serviço. Então, há outro componente aqui que é importante, que é... Eu posso falar em marketing, ok? Aplicado aqui. Ou seja, eu não estou a conseguir promover da forma mais correta aquilo que tenho. E isto tem vários fatores. Porquê que eu não estou a conseguir ou porquê que não está a ter aqueles resultados que eu desejaria? Porque o meio que eu estou a utilizar, a forma como eu estou a fazer, não está, se calhar, 100% alinhado com aquilo que eu preciso. E isso é um processo. Ninguém vai para o mercado vender qualquer coisa e, de repente, tem toda a gente a bater à porta a querer comprar. Isso não funciona assim, em lado nenhum, e aqui também não. Então, existe toda uma estratégia, todas algumas circunstâncias que têm que se reunir para que isso aconteça. E isso são criar o seu próprio ambiente de trabalho, o seu nicho de mercado. Por exemplo, uma loja abre numa rua, essa rua, se não tiver muitas pessoas a passar, a probabilidade das pessoas comprarem é muito baixa. então, o fato dela estar localizada numa rua com pouca passagem de pessoas ou estar numa rua com alto movimento de pessoas faz a diferença. A probabilidade de entrar pessoas na loja com pouca acesso é muito mais baixa do que numa loja em que, numa rua em que tem muita gente. portanto, isso é um fator que determina, é um dos fatores que pode determinar o sucesso desse negócio ou não. Essa loja pode estar num sítio que não tem muita passagem, mas é muito conhecida. Já tem alguns anos no mercado, já existe há alguns anos, já tem muitas pessoas a referir, muitas indicações, olha, vai àquela loja tal que tem lá aquilo que tu precisas é fantástica, é muito boa, tem produtos de qualidade, sei lá, é outro fator, antiguidade, não é? A empresa, essa loja está há muitos anos, está há muitos anos nessa rua e por isso, aliás, essa loja está muito, é muito conhecida, não é? Tem muita gente que gosta, que faz divulgação e nós fazemos todos. Eu moro aqui numa zona turística e quando me aparece alguém a perguntar, olha, diga-me em um bom restaurante onde se pode comer, por exemplo, peixe assado ou qualquer coisa assim, o que é que eu faço? Tenho alguns restaurantes que eu pessoalmente considero que são bons porque já fui lá e gostei ou porque tem uma boa reputação, então indica esse restaurante, olha, na rua tal existe o restaurante tal e é muito bom e a pessoa procura, vai ter esse restaurante tal e vai à procura desse restaurante. Portanto, essa é uma forma de esse negócio crescer, tornar-se, ter visibilidade, vai lá. Outra forma é, por exemplo, essa loja tem produtos tão exclusivos que quem quer esses produtos tem mesmo que fazer uma busca, tem que ir à procura, tem que ir antigamente. As pessoas eram só boca-a-boca por referência. Depois começaram a aparecer outras formas de comunicação, por exemplo, roteiros, eu ainda conheci roteiros, livros, onde tinham os vários negócios por localidade, mapas, muitas vezes, informação local, sei lá, havia muitas formas de passar essa informação e eram, era como se usava antes da era da internet. Bem, estamos a falar do antes e do depois. Depois já surgiu a internet e hoje existem, por exemplo, o Google, não é? onde a gente facilmente fazemos uma busca. As pessoas inconscientemente nem sabem o que é o Google ou o que é isto ou o que é aquilo. As pessoas simplesmente vão à internet e digitam ou escrevem aquilo que procuram, fazem uma busca e essa busca indica o sítio onde podem fazer, encontrar esse local. Portanto, estamos a falar pronto, uma busca simplificada. o que acontece é que o Google tem toda essa informação reunida de uma forma e já vou falar sobre isso, mas a informação está toda lá. O papel do Google é organizar essa informação e tem vários critérios para organizar essa informação. Essa informação pode ser, não é por ordem alfabética, como era, por exemplo, antes as pães amarelas, era outra forma das pessoas encontrarem as coisas, aquelas listas e nós íamos por atividade, íamos por ordem alfabética e não sei o quê, estavam organizadas daquela forma e era uma forma que ajudava as pessoas a encontrar as coisas. Então, um negócio tem que ter várias formas de mostrar que existem e isso é que determina também o valor que eles têm no mercado. Mas eu estou a falar em relação a negócios, estou a falar em relação a empresas, mas nós próprios individualmente também temos um valor para o mercado. Ok? Nós próprios somos, quando trabalhamos em marketing ou quando estamos a oferecer, nem precisa de ser marketing. Quando nós estamos a oferecer um serviço, quando nos estamos a colocar no mercado, nós também temos um valor e o mercado vai pagar-nos de acordo com aquilo que nós conseguimos dar para ele. Ou seja, se nós não acrescentamos, não damos nada de valor ao mercado, o mercado também não nos vai pagar por isso. Ok? Se nós não nos colocarmos numa situação em que nos encontrem, que sabem que nós existimos, que temos este determinado conhecimento ao serviço e as pessoas sabem que nós podemos passar esse serviço, também não conseguimos ter valor. Estão a ver? Portanto, o valor, neste caso, nós temos que nos colocar no mercado, saber colocar. Como na loja que está na rua com mais ou menos pessoas, nós temos que ter uma presença e neste caso, para quem trabalha na internet, porque, claro que, se eu for um físico nuclear e o Estado, imaginamos, o Estado está a fazer um investimento brutal numa instalação nuclear, vai precisar de físicos. Então, o próprio Estado vem procurar-me, vem saber se eu quero trabalhar para eles e vão estabelecer um valor e isso tudo. Mas, se tu estás, tu individualmente a querer fazer o teu próprio negócio, tu não podes esperar que venham ter contigo simplesmente, porque tu tens competências, porque sabes muito de internet, sabes muito disto, sabes muito daquilo. Tu tens que mostrar aquilo que sabes, tens de colocar no mercado. Ok? E então, isso é uma forma que tu tens de autovalorizar, mostrar aquilo que tu sabes. E como é que tu fazes isso? Como é que eu mostro ao mercado aquilo que sei? Isso é uma questão que é muito importante. Nós temos noção disso. Porquê? Porque eu, nos últimos anos, desde que comecei a trabalhar, há seis, sete, oito anos, na internet, as coisas evoluíram bastante, mudaram muito. Eu lembro-me, as primeiras redes sociais que nós tínhamos, eu lembro-me do Orkut, do Wi-Fi, eram redes do Face, não me lembro agora, eram redes antes do Facebook. Eu, na altura, eu tinha, como é que ia dizer, era fácil nós passámos a mensagem, porque muito pouca gente estava na internet nessa altura, não havia este boom de tanta gente e tudo o que nós colocávamos, os nossos amigos, as pessoas estavam interligadas connosco, viam. Mesmo no início, quando começou o Facebook, tudo o que nós publicávamos aparecia. Eu lembro-me, quando começámos com esta coisa das páginas, páginas de fãs, tudo o que a gente publicava lá, todos os fãs viam-nos. eu lembro-me ter feito o meu primeiro blog, uma plataforma da própria Google, o Bloggers, e ainda hoje eu recebo visitas desse blog, porque ainda não desativei, a oferecer um serviço, eu na altura trabalhava como tinha uma empresa de canalização e, de vez em quando, tenho pessoas ainda a pedir amorçamentos para fazer um serviço, ou para fazer isto, ou fazer aquilo. e era muito, o mercado não era tão forte, não era tão concorrencial, não havia tanta gente a oferecer os seus próprios serviços, então era fácil da gente se promover. Quem soubesse um bocadinho, quem soubesse fazer alguma coisa, facilmente se promovia, era muito simples. Mas, com o tempo, cada vez ficou mais complexo, mais difícil, muito mais difícil. Hoje, nós temos muitas plataformas, temos muitas redes sociais, por exemplo, as pessoas espalham-se por várias redes sociais e é muito difícil nós sabermos exatamente as pessoas que nós queremos contactar, onde é que elas estão e como as contactar. O que é que é preciso fazer? Redes sociais, elas próprias, criaram algoritmos que fazem com que a promoção, a nossa promoção, seja muito limitada. Ou seja, tudo o que nós publicamos lá é muito limitado. Muito poucas pessoas vêm. Porquê? Porque a lógica, a lógica dessas redes sociais é que as pessoas paguem para promover-se, para promover a sua empresa, o seu serviço, aquilo que têm tempo a oferecer. Ok? Então, o nosso valor também passa por aí. A capacidade, também é muito importante, nós temos capacidade de passar a nossa mensagem. Porque, assim como, por exemplo, as grandes lojas, grandes negócios, têm uma grande capacidade de autopromoção, de se promover, não é? são, por exemplo, nós lembramos rapidamente, sei lá, grandes companhias, a Coca-Cola, a Apple, sei lá, grandes empresas, essas empresas têm um capital brutal para investir em publicidade. Portanto, basicamente, o que nós podemos fazer hoje em dia é publicidade, é autopromoção. e o que acontece é que há muitas vezes pessoas que não têm assim tanto valor quanto isso para o mercado, mas que sabem autopromover muito bem, sabem promover muito bem os seus serviços. E isso é também uma realidade. Agora, se tu tens um bom serviço que sabes que tem uma grande procura, tem um grande valor e sabes que há pessoas que querem esse produto, tens que encontrar uma forma de promover esse produto ou esse serviço. E a forma mais lógica é ir para a internet e na internet saberes utilizar as ferramentas que a internet nos oferece. E uma das ferramentas fantásticas são as redes sociais. Facebook, Instagram, Youtube, todas essas redes sociais têm formatos que te permitem que tu promoveres. Promoveres aquilo que tu sabes do teu serviço. Agora, tu também podes ser um experto, saberes muito sobre um determinado assunto, mas tu tens que saber colocar esse conhecimento numa informação que chegue às pessoas. Ou seja, quando as pessoas veem essa informação, elas compreendem, assimilam e aceitam essa informação e compram, que é o objetivo. não é? Existem vários mecanismos, desde, primeiro, saber copy. Copy é o quê? Copy é saber escrever textos que sejam apelativos e que levem as pessoas a fazer alguma coisa. Por exemplo, quando nós fazemos um anúncio, temos a preocupação, por exemplo, colocar uma imagem muito apelativa, bonita, que tenha a ver com o tema, que chama a atenção. Esse é o primeiro passo. Como alguém que vai numa rua e tem N montras, a tua montra tem que chamar a atenção, de alguma forma. É por isso que nós vemos, por exemplo, letras de neón, não é? Vemos, sei lá, bandeiras, vemos pessoas na rua oferecendo perguntar se não queremos entrar, isso vê-se muito nos reforçar antes, sei lá, existe N estratégias, nós também temos que ter as nossas estratégias na internet, ou seja, temos que ter formas de captar a atenção, isso é muito difícil. Depois, temos que ter uma forma de pedir à pessoa para tomar a ação, e a ação, por exemplo, num anúncio, é a pessoa clicar no anúncio para ir ver a informação que nós temos, ok? Então, essa é outra forma, é outra, como é que é dizer, é outro aspecto que nós temos que dominar, é outra coisa que nós temos que saber, é como colocar a pessoa em ação, e a pessoa em ação, neste caso, isto é o que se chama um funil de marketing, ok? Se não sabes o que é um funil de marketing, muito simples, imagina um funil, o funil tem esta forma, por cima, entra o líquido e em baixo sai concentrado, por exemplo, um funil para líquidos, mas nós aqui temos um funil para pessoas, da mesma forma que numa rua passa N pessoas e essas pessoas, umas vão reparar nas lojas, outras vão reparar e vão entrar, ok? Outras que entram vão apenas ver aqueles que vão comprar e é esse objetivo da loja que a pessoa compra, faturar, aqui é a mesma coisa, nós temos um funil, são as pessoas todas que estão, por exemplo, Facebook, pessoas que estão a ver o seu Facebook, estão a ver as novidades, estão a ver o que é que os outros fazem, estão ali numa chamada linha do tempo, estão a navegar e aparece-lhes um anúncio, esse anúncio aparece como aparece outras coisas qualqueres, portanto, esse anúncio tem que ser apelativo, tem que chamar, a pessoa tem que reparar nesse anúncio e, a seguir, tem a pessoa precisa de clicar para ir ver mais informação, então, existe ali um texto do género, gostaria de conhecer isto, blá, 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 clica aqui para saber mais ou para comprar ou sei lá, aquilo que, normalmente não estamos a dizer logo que é para comprar, as pessoas prontas, ficam logo, mas para conhecer, às vezes é uma oferta, tem como, como as lojas fazem, fazem aquelas ofertas, fazem, por exemplo, saldos, põem lá um valor de saldo, esse tipo de coisas, é tudo estratégias para atrair a pessoa para entrar dentro da loja, ok? Às vezes os saldos é só três ou quatro coisas, o resto está tudo ao preço normal, mas isso é que atrai as pessoas, eles sabem que isso atrai, então é uma estratégia de capturar o interesse ou a atenção da pessoa e depois a pessoa entrar dentro da loja e ou dentro do anúncio. Normalmente nós temos uma informação preparada, pode ser um vídeo, pode ser um texto, visita um blog, visita um site, uma promoção, ver, mostrar qualquer coisa, há qualquer coisa ou a descrever aquela informação que a pessoa viu no início, não é? Portanto, a pessoa começou a ler uma informação e teve interesse em saber mais, então vai ver mais essa informação ou pode ter, por exemplo, uma página de captura. A página de captura é para capturar, é para extrair o e-mail, o nome e o e-mail da pessoa. É uma forma que nós temos de depois comunicar com a pessoa, de enviar informação à pessoa. Imagina, a pessoa entra, tem uma página de captura e a página de captura fala, blá blá, comprar isto ou visitar o site para ir conhecer o produto tal ou o serviço tal, mas a pessoa não toma decisão, não compra nada, apenas viu aquela informação. O que acontece é que, como ela já deixou o seu e-mail, o seu nome e o seu e-mail, nós vamos enviar e-mails para essa pessoa. Ok? voltar outra vez a recordar aquele produto, aquele serviço que ela pode comprar, mostrar as vantagens, não é? E vários e-mails até a pessoa compra ou não compra ou sai da lista, porque a pessoa vai para uma lista de e-mails. Nós, quando temos uma página de captura, essa página de captura vamos captar milhares de pessoas e umas se interessam e outras não se interessam. Normalmente, a quantidade de pessoas que se interessam é muito baixa. Era bom que toda a gente que entra se interessasse, mas não é? Às vezes são curiosos, às vezes a pessoa entra a pensar que é uma coisa e afinal é outra. A pessoa entrou com entusiasmo e quer ver, mas naquele momento não toma decisão nenhuma, não é um dia que ele esteja ali a pensar, fazer coisa alguma e depois esquece, nunca mais se lembra daquilo e o que acontece é por isso que nós fazemos essas, voltamos a relembrar a pessoa, enviamos os e-mails para a pessoa saber e isso faz parte e-mail marketing. Hoje, já existem outras formas, há pessoas mais diretas, há pessoas que, por exemplo, colocam logo lá o contato do WhatsApp, não é? A pessoa entra diretamente em contato através do WhatsApp. Eu pessoalmente acho que não é muito, dentro do nicho de mercado que eu trabalho não é assim muito, muito vantajoso porque ter um contato do WhatsApp é uma, estamos a dizer à pessoa para entrar em contato direto com nós e se nós tivemos imagina tu teres dezenas de pessoas a entrar em contato contigo diariamente para tu explicares isto, explicares aquilo que é isto, como é que funciona assim e como é que funciona assim. Quer dizer, tu não tens vida própria, vives só para aquilo. Não importa se estás a almoçar, se estás a jantar, se estás no cinema, se estás na praia, estás a receber constantemente pessoas a quererem saber as coisas. Então, eu acho muito melhor se tu tiveres um e-mail marketing. Ah, mas o e-mail marketing está em desuso, há poucas pessoas a usar o e-mail marketing. Paciência, tu pensa, antes de creres de muitas pessoas, tu tens que definir vários fatores, tens que definir várias coisas. Tens de definir, primeiro, que tipo de serviço e produto tu tens para oferecer. Que tipo de pessoas é que estão interessadas nisso. Depois, tens que ter uma estratégia de colocares as pessoas certas à frente do teu produto certo ou do teu serviço certo. Então, isso chama-se segmentação. O Facebook permite fazer segmentação. Ou seja, tu no Facebook, quando fazes um anúncio, tu dizes, olha, eu quero que este produto ou este anúncio, neste caso é um anúncio, vá para este tipo de pessoa. É uma pessoa dentro desta idade, vive em tal sítio, gosta, tem estes gostos, tem estes hábitos, então estás a segmentar a pessoa. Ou seja, o tal funil tu estás a alargar, neste caso estás a encolher o funil, mas direcionado para as pessoas certas. isso não é nada fácil fazer. Nós, o Facebook é uma máquina absolutamente incrível, porque tem um algoritmo muito sofisticado. Nós todos voluntariamente damos dados ao Facebook para ele saber que somos nós. Há situações em que o Facebook sabe mais de nós do que nós próprios, então o Facebook sabe encontrar as pessoas certas para ver a informação certa. O que se passa é que muitas vezes nós não damos ao Facebook a informação correta, então o Facebook não tem como mostrar às pessoas certas. Isso é a nossa parte, nós temos que saber fazer os anúncios corretamente para que depois o Facebook mostre às pessoas corretamente. temos que saber fazer a segmentação corretamente e isso não é fácil de fazer, não se faz à primeira. A única forma de fazer isso é testando, fazer testes, mais testes, fazer um anúncio agora de um certo formato, depois alterar, fazer ali umas correções, afinar, afinar, depois a seguir fazer outra forma e ver qual é a forma que funciona porque não há fórmulas, não há fórmulas, há formas, há formas de fazer que possam evoluir para o resultado que nós queremos e podes ter um produto que funciona para um nicho de mercado e outro funciona para outro nicho de mercado completamente diferente, não há hipótese, ok? Portanto, não vale a pena inventar nada, nós só temos é que descobrir a forma de o fazer e o Facebook ajuda-nos nisso, eles têm um espaço, um sítio, uma área onde nós podemos fazer esses anúncios e esses anúncios são, eles vão nos indicando os passos que nós temos que fazer para fazer o anúncio corretamente para atingir o público corretamente, ok? Portanto, essa é outra forma. Ou seja, para teres valor no mercado tens que ter um bom produto que tenha procura, não é? Tens que ter uma forma de colocar, de mostrar esse produto ao público, colocar esse produto à frente do público, não é? E quando estou a falar na internet, estamos a falar de uma audiência, de um público que vê a nossa informação. Para isso, tens que utilizar as ferramentas que o Facebook, que a internet tem. Eu falei no exemplo do Facebook, mas quase todas as redes sociais, ou a grande maioria, têm formas de fazer os anúncios. o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, o Google, eles têm todos formatos, o Google é o Google AdSense, chama-se Google AdSense, ou seja, o Google, como eu estava a dizer à bocada, organiza a informação de uma determinada forma. E, principalmente, o Google é também, assim como o Facebook, uma máquina de faturar. Ou seja, o que eles fazem é para ganhar dinheiro, para eles ganharem dinheiro. Eles só ganham dinheiro se ajudarem outras pessoas a ganhar dinheiro, como é lógico, não é? Tanto o Facebook como o Google têm muito interesse em que nós tenhamos sucesso. Portanto, eles têm toda uma estrutura organizada, o Facebook não tem interesse nenhum em que nós não despejamos dinheiro e não ganhamos nada, porque deixamos de ser clientes, não é? ele quer manter os seus clientes, ele quer manter muitas pessoas a investir no serviço deles, por isso eles têm que dar resultados. Mas, o Facebook não consegue dar resultados se nós não fizermos bem a nossa parte, ok? Então, em relação ao Google, o que acontece é que quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, nós pesquisamos, sei lá, o dentista aqui da nossa cidade, as primeiras informações que aparecem, os primeiros blogs ou sites ou links ou o que aparece primeiro são as pessoas que pagam para aparecer primeiro. Essas pessoas investiram no que se chama AdWords, AdSense, ou seja, pagaram ao Google para ele mostrar as suas páginas em primeiro lugar. Então, tu podes, imagina, tu tens um serviço e queres promover o teu serviço no Google, mas já existe muita gente a investir lá, publicidade, para tu poderes supersair sobre eles, tens que pagar muito mais. E isso é que é o grande problema, porque há negócios que, se calhar, o que tu gastas em publicidade não justifica aquilo que tu consegues vender a mais, entendes? Então, estamos a falar aqui de um benefício, custo-benefício, temos que saber se vale a pena investir por exemplo, nessa forma, nessa estratégia. Podes investir noutra estratégia muito mais barata. Se tu, por exemplo, tens um serviço, imagina, tu tens um serviço único na tua cidade, mais ninguém tem, ou na tua vila, ou na tua aldeia onde tu vives, tu fazes uma pesquisa pelo teu serviço na tua área, mais ninguém tem, é barato o Google, porque não tens concorrência, então fica barato, não é? É como uma loja, alguém precisa comprar sapatos numa aldeia, mais ninguém vende sapatos, só aquela loja ali na rua é que vende, não tem concorrência, portanto, estão a perceber, toda a gente tem que ir lá se quer comprar sapatos, estão a ver? Portanto, a ideia é saber como é que utilizar, neste caso, o Google. portanto, o Google, depois tem outras coisas, por exemplo, imagina, tu tens um site, ou tens um blog, e antes contava muito a antiguidade, ou seja, quanto mais antigo era, mais relevância tinha, mas hoje existem muitos fatores que influenciam no teu site, por exemplo, tens um site, uma empresa, tem um site, e se for em nichos com muita concorrência, é muito, mesmo muito difícil e sobressair-se, não é? Então, tens de ter esse site bem com o CO, chama-se CO, Search Engineer Organized, ou seja, tem que ter, por exemplo, palavras de paz, ou seja, se a pessoa faz pesquisa, imagina, tu fazes pesquisa, eu, por exemplo, moro aqui em Vila Nova Mil Fontes, e eu faço, imagina que eu tenho um negócio de sapataria, tenho sapataria Mil Fontes, se existisse só a minha, e se eu estiver lá no site a dizer que é sapataria e que fica em Mil Fontes, é toda a dados ao Google para eu poder apresentar a minha página. agora, se eu tiver um blog, um site, mas eu não tenho essas palavras-passe, a palavra-chave, neste caso, a palavra-chave, o Google também não sabe porque eu correspondo a essa pesquisa, então não vai mostrar a minha página. Estão a ver? Portanto, é preciso também saber dar a informação correta ao Google para ele nos encontrar. então existe entre estratégias, eu não vou estar aqui a explicar, por exemplo, se um site tem muitas visitas, quanto mais visitas tiver, mais relevância tem, por exemplo, se há pessoas, ele pode ter muitas palavras-chave, mas não tenha nada a ver com o conteúdo, a pessoa quando chega lá a esse site, vê que aquilo não tem nada a ver e vai-se logo embora, o Google tem forma de calcular tudo isso, saber quantas visitas foram, se as pessoas tiveram interesse, se as pessoas andaram lá a navegar, se as pessoas clicaram aqui, clicaram ali, se viram mais, quanto tempo é que tiveram dentro do site, muitas informações que são relevantes e que te vão dar valor, ou seja, quanto mais pontuação tu tiveres, cada coisa é um ponto, não é? Imaginamos que tem uma pontuação, o tempo de visita, a quantidade de visita, o interesse, tudo isso contabiliza, mais relevante o teu site é, mais facilmente ele vai aparecer. Então, se tu fizeres, imagina, existem 20 sapatarias aqui, onde eu moro, e só a minha loja tem um site bem trabalhado, com as palavras corretas, eu faço promoção ao site, faço, pronto, envio para as redes sociais, tenho muitas visitas, esse é o site que é mais ranqueado. Só o outro poderá ser mais ranqueado se pagar ao Google para ser mais ranqueado com ele. Se eu pagar ao Google, então, ele vai aparecer sempre nas pesquisas em primeiro lugar. Ok? Então, o valor, nós podemos ter muito valor, mas também temos que saber promover aquilo que temos. Podemos ter um produto de muito valor, com muita procura, um excelente preço, que resolve muitos problemas, nós temos que dominar o nosso marketing, temos que saber colocar o nosso produto no mercado e colocá-lo de maneira em que sejamos encontrados. Não podemos fazer aquilo que as grandes companhias fazem, que investem milhões em publicidade, mas existem formas muito acessíveis que nós podemos usar para promover o nosso negócio, ou o nosso serviço. E isso é internet marketing, isso aprende-se. Ok? Se tu estás aí a ver esta apresentação e gostarias de saber como promover o teu negócio, a tua empresa, se gostarias de saber como utilizar estas redes sociais, como aumentar o teu valor no mercado, entre em contato comigo, fala comigo, ou fala com alguém que trabalhe comigo, dentro da nossa... Nós temos uma comunidade de pessoas que promovem oportunidades de negócio na internet, fala connosco e tenta saber como podes começar. Mesmo que não tenhas negócio nenhum agora e queiras começar um negócio, queiras iniciar, queiras ter, por exemplo, uma renda extra ou queiras ter um negócio próprio, imagina, tens o teu emprego ou trabalhas para outra, mas gostarias de ter um negócio teu na internet e não sabes como começar, entra em contato comigo, fala comigo, fala comigo ou fala com alguém e nós temos aqui uma proposta muito interessante que, quem sabe, seja o teu primeiro passo, porque trabalhar na internet é muito, muito bom, mas é preciso aprenderes e o teu valor vem daquilo que tu sabes, aquilo que tu podes oferecer também, não é? Não importa só se tens um bom produto para vender, tens de saber como promoveres esse produto e como passares essa informação e para isso precisas de aprender, ok? E a melhor forma é entrares numa comunidade que ensinam isso, ok? Por hoje é tudo, foi a terça global, normalmente esta terça global é com o meu amigo Jorge Bartle, ele hoje não é possível mesmo, onde ele está a internet não funciona, e então é assim, eu tenho um compromisso todas as terças-feiras fazer esta terça global, agradeço às pessoas que estão a acompanhar, deixem-me só ver aqui no Facebook, ok? Tenho aqui várias pessoas, José Carlos Loureiro, Fernando Gonçalves, Nelly Ribeiro, ok? Aqui mais, é isso, e os comentários, tenho aqui mais pessoas, não estou a conseguir abrir aqui os contatos, Amarilha, sim senhor, pronto, é isso, foi Carlos Barradas, terça global, como sempre, a esta hora, um grande abraço para todos, estamos no verão, vamos desfrutar, aproveitar, fazer as suas férias, e curtir um pouco o sol, a praia, e desejo-te tudo bom, e cá estamos, cá as Barradas, até à próxima.